Se você pegar, por exemplo, o número de pessoas desaparecidas no Brasil, é alarmante, né? Acho que são 40 mil crianças somem por ano no Brasil, né? Contando com adultos, dá quase 80 mil. E pra onde vão? Não acho essas pessoas, né? Eu não posso afirmar, mas eu infiro que uma boa parte disso é usado em alguns rituais satães pra extrair o que eles chamam de adenocrome. O que que é isso? É uma substância que você produz no organismo, uma carga muito grande de adrenalina, é quando você tá com muito medo, você tá com medo, você tá em pânico, você tá assustado, às vezes você tá alguém te ameaçando de morte, ou te mutilando, ou te causando dor, né? E você libera uma descarga de adrenalina muito grande, e aí se o seu sangue for colhido nessa hora, eles vão chamar essa substância de adenocrome, que supostamente retarda o envelhecimento. Então tem muitos artistas, né? De Hollywood e tudo, que você busca pela internet aí, e aí você vê o cara não envelhece, né? Não envelhece, parece que tá no formol, ué. Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Sons de Adoração. Antes de entrarmos no tema do vídeo, eu peço que deixe o seu like para nos ajudar. Compartilhe esse vídeo e se inscreva em nosso canal, ativando o sininho das notificações. Daniel Mastral, muito conhecido por ser um ex-satanista que se converteu, foi encontrado sem vida em sua casa neste domingo. Inicialmente, muito se falou que ele poderia ter tirado sua própria vida. Porém, antes de partir, ele deixou um vídeo gravado, que pode mudar o rumo do caso e traz revelações assustadoras. Será que após ele falar tudo isso, seria capaz de tirar sua própria vida? Deixe sua opinião e confira o que ele falou em seu último vídeo gravado. E tem muita coisa que eu quero falar para vocês, né? Eu tenho mais liberdade aqui, eu fico me cuidando das palavras, eu tenho que ficar pensando, o que eu posso falar que eu não posso. Então é meio difícil, desafiador para mim. Na plataforma fechada, eu falo abertamente e pronto, né? Mas aqui eu tenho que pensar, mas eu vou pensar maneiras de alertar vocês, tá bom? Às vezes eu abro live e pergunto, respondo algumas perguntas, só que aí a gente dispersa um pouco do assunto e eu não consigo explicar aquilo que é realmente importante, né? Então, tem muitas perguntas ali, eu respondo, né? Porque são curiosidades, algumas são legítimas, né? Outras, às vezes pessoas querem tumultuar, tem uns haters. Isso todo mundo tem, até Cristo teve, né? Até Cristo teve seus haters, a gente não gostava deles, especialmente os religiosos, né? Então, assim, isso atrapalha. Então, na próxima live que a gente tiver, e eu quero fazer, eu já peço antecipadamente a vocês, não discutam com o hater, tá bom? Não discutam com quem quer tumultuar, porque é isso que o adversário quer. Tumultuar, dividir para enfraquecer, é estratégia de combate, tá? Criar confusão, né? E você só consegue crescer em meio à ordem, né? Não é isso que está na nossa bandeira, embora a gente não aplique, né? Ordem e progresso. Então, para que haja progresso, tem que ter ordem, tem que ter disciplina, tem que ter honra, tem que ter lealdade. Valores esses que eu aprendi na arte marcial e também nos estudos das escrituras sagradas. Se você não tem esses valores, né? Isso não vai gerar, você não tem honra, não tem lealdade. Não tem disciplina, isso você nunca vai conseguir ter fé, amor e esperança, né? Começa com esses outros valores, né? Honra, lealdade e disciplina, tenacidade. Não, não funciona. Vocês vão ver no mini curso, né? Quem adquirir, quem sentir vontade disso, de conhecer, precisa de disciplina. Um golpe para funcionar, você tem que treinar bastante. E tem que treinar sua mente também, por isso a meditação, medir a ação. Porque a gente, quando faz o treinamento, a gente faz uma distância que não acerta o adversário. Você vai fazer um golpe que vai causar uma fratura, por exemplo, você não vai fraturar o seu colega ali, né? Mas num combate real, para defender a sua vida, para defender a si mesmo, você vai ter que aplicar. Então, como é que nós vamos preparar nossa mente, as nossas emoções para isso? Aí sim, a meditação vai te ajudar nesse sentido, nesse sentido marcial, tá? A meditação, depois vai ter outro estágio da meditação, que vai apresentar até que você chegue no patamar de contemplação. Vou pular aqui, para ser mais rápido. Contemplação, você é só contemplação, tá? Ou seja, você relaxa e seu corpo reage. Alguém joga uma bolinha para você, você não pega no ar? Você não fica pensando, ah, eu tenho que fazer isso? Você pega, automático, né? Ah, não usei o golpe X, Y, Z. Você relaxa e seu corpo reage automaticamente, né? Esse é o estágio de contemplação. Você contempla ação e seu próprio corpo reage por reflexo. Foi aquilo que nós mostramos, né? No pequeno vídeo aí, da menina derrubando o oponente. Depois ela cai fora, tá? Não é para ensinar a lutar, tá bom? Então é isso, gente. Que Deus abençoe grandemente vocês. Perdão para a minha ausência. Eu vou procurar estar mais presente e passar mais informações para vocês também, tá? É muita coisa que eu preciso passar, né? Mas eu preciso buscar em Deus as estratégias certas, as palavras corretas, para que não seja interceptado, né? Para que não seja cancelado, para que a mensagem vá longe. Então não esqueça de orar por nós, de interceder por nós. Se alguém passando alguma dificuldade, depressão, puxa, mal do século, né? Vou pôr aqui embaixo no GC, no meu site, danielmastral.com.br Você baixa gratuitamente o Diário de Micael. Tem ajudado tanta gente, né? E pode ajudar alguém que está atravessando essa situação, né? E é um assunto que quase não se fala. E aqui eu também nem posso falar. Só estou dando essa dica, tá? E ora pela gente, se Deus tocar no seu coração, seu mantenedor, seja, né? Para a gente poder ajudar mais vidas também, né? Eu tenho, tendo o essencial para mim, tá bom. Não tenho patrimônio. Quem me conhece sabe, se pode vai escolher a minha vida, eu não tenho patrimônio nenhum. Tenho carro de patrimônio, quatro gatos, duas calificitas, né? Só. É meu patrimônio. Porque minha terra não é aqui, né? Eu não moro aqui. Minha pátria não é aqui. Eu estou de passagem. E sempre que eu tenho um pouco a mais, eu divido. Eu partilho o pão. Eu ajudo meu irmão. Eu ajudo quem precisa. Nesse momento, eu não posso ajudar porque minha receita empata com a despesa, né? Então, mas tendo mais, evidentemente, porque é meu prazer ajudar. A Bíblia diz melhor dar do que receber. E é fato. E nunca se esqueça. Em tudo, dê graças. Para de reclamar. Quando você reclama, você é viva numa frequência negativa. E você atrai coisas negativas, tá? Quando você destila o ódio de alguém, você atrai o ódio. Tudo que você planta, você colhe. É isso. Em outras palavras, tá na Bíblia isso, né? Então, plante coisas do bem para que você tenha uma colheita boa, farta e abundante. Exale o perfume do amor e você é flor do jardim de Deus na terra. Viu, querido meu irmão? Eu amo a vida de vocês, oro por vocês e continuarei fazendo esses vídeos para vocês da melhor maneira que eu possa. Ultimamente, eu estava muito ocupado preparando esses eventos, aulas e tudo mais, gerenciando alguns problemas pessoais. Enfim, eu tenho que fazer da maneira correta, né? Não posso fazer mais ou menos. Mais ou menos, eu não consigo fazer. Eu faço o melhor, então, melhor eu não fazer. Não é assim? Então, quando eu estou em condições, né? Ok. Eu pude preparar uma pauta, um tema que vai trazer uma edificação, eu vou trazer à tona. Vou mostrar para vocês. Né? Agora não vou fazer nada, mais ou menos. Vou fazer para cumprir tabela. Ah, tem que fazer um vídeo por semana. Fazer qualquer coisa. Não faço. Eu prefiro ficar três semanas sem postar, né? E pronto, né? Mas eu vou fazer quando eu tenho qualidade. E eu quero ter mais presença aqui entre vocês. que não estejam intercedendo por mim, que estejam orando pela minha proteção, pela minha sabedoria, por discernimento, proteção minha, física, da minha família também. Que Deus proteja a minha mente, minhas emoções, dos ataques que vêm, que vêm sempre, sempre vêm. Você é alvo, né? Quando você está aqui como para despertar os que dormem, não há interesse que os que estão dormindo sejam despertados. Não há interesse que você olhe para cima, ou a que você olhe para o horizonte. Então, existem uma série de forças, né? Que vêm tentando me solapar, né? Desde forças espirituais até pessoas mesmo, né? Então, enfim, é isso que eu peço a vocês, tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde. Beijo no seu coração. Um bom dia para você. E que você tenha uma semana muito abençoadora. E eu vou me esforçar para estar mais presente aqui, tá bom? Quer receber mais vídeos como esse? Se inscreva em nosso canal no YouTube, siga a nossa página no Facebook, siga-nos também no Instagram. Deus abençoe a sua vida e até o próximo vídeo.